E a receita de hoje vem direto da Cozinha Experimental do Horte Grangeiros. Durante todo o evento, o público pôde conhecer diversas receitas com produtos típicos da região que contribuem com a segurança e soberania alimentar das famílias locais. E uma dessas receitas vamos conhecer agora, que foi preparada na Cozinha da Neca, apelido carinhoso da Cozinha Experimental, em uma homenagem à extensionista aposentada da Emater Ascar, que idealizou a proposta. Nós estamos no Horte Grangeiros, na Cozinha da Neca, e vamos ensinar vocês hoje a preparar um bolo integral salada de frutas. Para este bolo nós vamos precisar de três xícaras de frutas picadas, aqui nós temos maçã, mamão, kiwi e ameixa. Mas podem ser as frutas que nós temos disponíveis no nosso pomar. Três colheres de sopa de suco de limão. Meia xícara de açúcar mascavo. Três ovos. Três bananas maduras, de preferência a banana caturra. Três ou quatro colheres de manteiga amolecida ou meia xícara de chá de nata. Uma xícara de aveia em flocos. Duas colheres de sopa de canela. E uma colher de sopa de fermento em pó químico. Para evitar que as nossas frutas escureçam, nós vamos utilizar duas colheres de sopa de limão, de suco de limão. Para isso. Enquanto isso, nós vamos liquidificar três ovos. A meia xícara de açúcar mascavo. As três bananas. E a nossa manteiga amolecida. Agora nós vamos transferir o conteúdo do liquidificador para uma bacia. Notem que fica um líquido já bem espesso. Lembrando que essa receita é de uma colega nossa, nutricionista, a Leonice, que trabalha hoje no município de Alecrim. Obrigada, Leonice, por compartilhar conosco essa receita. Vamos adicionar uma xícara e três quartos de aveia em flocos. Duas colheres de sopa de canela. Deixando o fermento para incorporar por último. Antes de nós incorporarmos o recheio à nossa massa, nós vamos utilizar uma parte dele para colocar na forma. Essa forma já está previamente untada com manteiga e açúcar mascavo. Então uma parte do nosso recheio nós vamos colocar no fundo da nossa forma. E o restante dele nós vamos adicionar a nossa massa. Por fim, nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento à nossa massa. Incorporar o fermento delicadamente. Lembrando que esse bolo, ele é um bolo funcional. Nós estamos utilizando aveia, não estamos utilizando farinha branca, estamos utilizando uma fibra. E as frutas que nós tivermos disponíveis no nosso pomar. Então fica um bolo bem saudável. E é claro, precisamos cada vez mais estar estimulando a nossa imaginação para desenvolver e preparar receitas que são saudáveis para a nossa família consumir. Vamos colocar então agora a massa na nossa forma. Agora é só levar o bolo ao forno a 180 graus por 35 minutos. E como nós estamos na feira, nós já estamos com o exemplar do bolo pronto, com a Neca que emprestou o seu nome à cozinha. E aqui está o bolo pronto. E aí E aí E aí E aí